Afinal de contas, a novena da tarde acabou agora há pouco, às quatro da tarde, né? E começou a tradicional carreata que percorre as ruas da cidade de Aparecida. A nossa repórter Letícia Andrade está no devotão, minha gente, que demais! E traz mais informações pra gente deste momento. Lele, que está com capa de chuva, irmão Viveiros do lado, seja muito bem-vinda. Boa tarde, meu amor! Oi, Ave! Boa tarde pra você, pro Léo, pra todo mundo ligadinho. Com a gente, olha só, viva a Nossa Senhora Aparecida! Estamos aqui no devotão, que é esse carro tradicional, onde acontece a carreata. São muitos carros atrás da gente. É muito bonito da gente ver que todas as pessoas da cidade se preparam pra carreata. As pessoas da família arrumam suas casas, colocam o altar à Nossa Senhora Aparecida do lado de fora, nos estabelecimentos. O irmão Viveiros está aqui do meu ladinho, porque ele está aqui pra animar esse povo. Irmão, que bonito a gente ver as pessoas de fé, unitas pela cidade, chuvas de bênção, porque já choveu bastante, mas nada para a gente, né, irmão? O carinho nosso, o carinho do povo brasileiro, o carinho dos Aparecidenses por Nossa Senhora é grande demais. Não é qualquer chuva, não é qualquer dificuldade que atrapalhe a manifestação de fé, de devoção desse povo. E olhar essa multidão, olhar as pessoas nas calçadas, ali com seus andores, com as suas decorações, gente ajoelhada, gente de mãos unidas como Nossa Senhora, é uma emoção, é um carinho, é bonito demais. E é muito legal, porque como o irmão disse, a gente vai ficando emocionado junto, né, irmão? E o senhor animando quando as pessoas veem a carreata passando, todo mundo dá tchau, é só alegria pra essa carreata, e a gente consegue ver que tem muita gente participando. A chuva é bênção, a chuva é bênção. E quando a gente é movido pela fé, não existe dificuldade. A força de vontade, a força da fé vai superar. Aquilo que aparentemente parece ser uma grande dificuldade, se torna pequeno, porque o poder da fé dá força pra gente superar. E a gente fazer essa manifestação é uma honra, é uma bênção, é uma graça. E de baixo, parece que é melhor ainda. Dá mais emoção. E olha só, o percurso total são 19 quilômetros. Nós saímos do Santuário Nacional, nós vamos até o Porto Itaguaçu, mas a gente gostou de ver o pessoal do bairro Santa Rita, todo mundo participando, né, irmão? As ruas, as ruas, com muita gente nas ruas ali, cada um. E as casas decoradas, é as pessoas saudando Nossa Senhora. Então, tudo isso é bonito com o povo de Aparecida, é o povo de Nossa Senhora. É gente que o ano inteiro está aqui. E nesse dia, eles soltam, eles manifestam essa devoção, esse carinho. Isso fortalece a gente. E quando a gente está saindo da pandemia, graças a Deus, e vê esse testemunho, a gente fica muito feliz. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Santa Receita. Bora animar esse povo da carreata, né, irmão? Ah, Biléo, eu fico por aqui. É a primeira vez que eu participo da carreata aqui no Devotão. Então, está sendo uma experiência única. E você, Devoto, Devota, que está nos assistindo através da TV Aparecida, sabe que vai passar por alguma parte do seu bairro? Corre para participar com a gente, que está bonito demais. Ah, Biléo, são os Devotos da Mãe Aparecida na carreata. Linda, que demais. Lelê, um beijo carinhoso para você e para o Mão Viveiros. E eu acho que eles conseguiram passar para a gente ali bastante emoção, né? Casas todas arrumadas, né? Você viu aquela que tinha bexiga, Léo? Nossa Senhora feita toda de bexiga, coisa mais linda. Muito legal, né? Muita bandeirinha também, né? Gostei bastante todo mundo saindo para fora com os altares, eu vi também com a Nossa Senhora ali. Muito legal, viu? Muito bacana. Gostei do Devotão. Devotão é ótimo. Não é? Devotão é maravilhoso. Devotão é incrível. Nunca andei de Devotão. Queremos, né? Ah, essa é legal. Eu quero andar de Devotão. Ah, essa é legal. Bonitinho que até os cachorrinhos saem, né? E realmente, viva Nossa Senhora e que ela proteja todo mundo, mas também todas as pessoas que cuidam aqui da cidade de Aparecida, né? E que estão com Nossa Senhora durante o ano todo, viu? Um beijo grande para vocês.